Vai, 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 brota aqui, brota aqui na minha base Que hoje vai ter sacanagem, faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade É a rainha do pix que te bamba nesse baile, hoje eu sendo pra você Só pra mim ser desfazer Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade E aí, gente, gente, é a rainha do pix que te tralhando nos vibes Brota aqui na minha base, que hoje vai ter sacanagem, faz tudo que eu mando, mata toda a minha vontade Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade É a rainha do pix que te bamba nesse baile, hoje eu sendo pra você Só pra mim ser desfazer Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade Ai, 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 pode socar de verdade, vai, vai, soca, soca com maldade Tchau, 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 tchau Obrigado.